Oi. Oi. Deixa eu sentar aí. Tá. Você vai sentar? Tô esperando você mandar. É a síndrome do fantoche. É um distúrbio muito raro. Não tem uma explicação lógica ou científica ainda. O indivíduo, a pessoa, ela não lida muito bem com frases imperativos. Você entendeu, né? Olha, Inácio, toda a minha vida eu pensei que você não tinha amigos por causa dessa porra de doença. Mas você quer saber uma coisa, cuzão? Você não tem amigos porque você é um cuzão. Agora eu vou bater o bichão.